É sobre crianças, sobre famílias que tem na sua família, na sua casa, crianças autistas. É uma situação bastante difícil e o que é mais difícil não é tê-las em casa, é a rejeição ou discriminação da sociedade. E isso, ainda que pareça tão estranho falar, temos muitos no nosso meio, muitas crianças. E, na verdade, o que é o autismo? Não é classificado, segundo o que nós sabemos, não é classificado como uma doença, porque doença é a ausência de saúde. Na verdade, o autismo é uma formação no cérebro da criança, em que a faz ter comportamentos que a sociedade, muitas vezes, por criar estereótipos de comportamento, acha que aquilo não é normal. E o normal, para nós, irmão, é uma definição extremamente difícil de dizer, porque cada um de nós temos comportamentos que poderemos ser qualificados como estranhos. E a criança que é autista, ela não tem uma doença, ela tem um comportamento que, muitas vezes, parece antissocial, porque ela tem dificuldade de expressar o seu sentimento, ela tem dificuldade de olhar nos olhos da pessoa, ela tem alguns costumes, alguns apegos com objetos, com conceitos. Existem vários graus de autismo, os mais leves, os médios e os alterados. Mas aqui não estamos para falar sobre a questão específica da sua definição, que é o TEA, transtorno do estereótipo do autismo. E o problema aqui, na verdade, é a rejeição, é a rejeição que, muitas vezes, se pratica com uma mãe que tem uma criança ao lado autista. E nós temos que saber identificar. Às vezes, a criança é vista como arteira, como sem educação, mas só uma mãe de um autista sabe como dói quando alguém rejeita o seu filho por aquilo que ele é. Glória a Deus. Então, os irmãos e as irmãs, observem isso entre nós, a irmandade. Tem mães que não congregam por meses a fio, porque o seu filho, normalmente é menino, a proporção é de quatro meninos e uma menina. Normalmente, o seu filho, ele está ali e as pessoas o rejeitam, a ponto de não deixar as demais crianças brincar com ele. Porque muitos autistas não gostam que sejam tocados, mas gostam de ser amados. Isso é apenas um comportamento, não é uma rejeição. Eles entendem o que acontece, mas não expressam o que entendem. Então, tentamos, nesse momento, ser um pouco menos julgadores e aceitar as pessoas, como elas são. Às vezes, a irmã passa um, dois meses sem poder congregar, porque a mãe renuncia à profissão, renuncia à vida social por conta de um filho. O amor incondicional de uma mãe não dá para medir. E aí, naquele dia, ela vai congregar. E, justo naquele dia, uma irmã do lado, um irmão, despreza, porque o seu filho tem um comportamento, muitas vezes, repetitivo, apego para comportamentos muito pontuais, e alguém olha e despreza. Irmão, não faça isso. Não faça isso. Não só dentro da igreja, em qualquer lugar da sociedade. Essa vivência com crianças portadores desse transtorno, não é uma doença, é um transtorno, eles sofrem muito mais, não pelo transtorno, mas muito mais pela rejeição e pela incompreensão da sociedade. E nós temos o dever, o dever de entender o próximo. Então, as crianças que estão agora ouvindo isso, talvez é um pouco pesado para eles, mas os familiares, quando perceber um menino, ou até uma menina que tenha esse tipo de comportamento, ensina a ele. Não fala para ele, olha, ele tem problema. Ele não tem nenhum problema. Ele tem comportamento, ele tem um transtorno. Não fale palavras que criem uma rejeição ou uma discriminação. Fala, ele precisa do teu amor. Fala diferente. Ah, mas aquele menino não para. É porque ele precisa do teu amor. Ensina o seu filho a entender aquele que é autista. É muito mais fácil do que o contrário. Isso é necessário, irmãos. E as mães que estão, por certo, ouvindo essa reunião de jovens e menores, nós aqui, se nós pudéssemos nos desculpar pelo aquilo que vocês já passaram, que sabemos que não é fácil, assim o faríamos. Mas isso não resolve o vosso problema. Mas com certeza, uma multidão está ouvindo essa explicação. Com certeza. Vamos orar por vocês. Certo, irmãos? O irmão médico, o irmão Oder. Está correta essa explicação, irmão? Não conversamos antes, mas assim o senhor está encaminhando. O que precisa é a aceitação. Guardem isso, guardemos isso. O amor resolve qualquer coisa. O amor resolve qualquer coisa. E os pais, por sua vez, quando perceber um comportamento diferente aos filhos, não tenha aquela atitude superprotetora que faz com que, muitas vezes, o filho, podendo ir para um tratamento de forma precoce e que traga um resultado melhor lá na frente, dizem, meu filho, não precisa. Se há alguma coisa diferente, como pai, como mãe, como protetor mesmo, leve a um profissional que saiba identificar. Não tem cura, mas tem tratamentos, tem formas de amenizar e fazer com que ele venha se socializar melhor com as crianças e depois na fase adulta também. Alguns desenvolvem uma capacidade de assimilação tão grande que surpreende, acima da média. Mas a transmissão disso ao seu par é um pouco complicada pela própria natureza do transtorno. Mas nós vamos orar por essas famílias. Vamos, irmãos. Glória ao nome de Jesus. Orar por essas crianças. Para que eles se sintam amados. Não só no nosso meio, da nossa irmandade. Existem várias associações na sociedade que tratam destas crianças que são dignas do nosso respeito, da nossa admiração e das nossas orações. O que faz é um trabalho brilhante. Quem cuida dessas causas, irmãos, ainda que não esteja aqui entre nós, só pode fazer o que faz movido por algo que vem do céu. Porque o homem não faz isso. O homem não tem capacidade para se doar ao bem do próximo. Se não for pelo poder de Deus, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Foi o que nós recitamos aqui hoje. Certo, irmãos? Tem um outro assunto que também é bastante sensível à nossa mocidade e que se faz importante conversarmos nesse momento. As crianças que estão ouvindo isso, vocês têm que entender, ainda que nesse momento seja um pouquinho madura a conversa para vocês, mas guarda no coração que vai chegar a hora certa. Nós temos, irmãos, a necessidade de conversar com a nossa mocidade. Às vezes por sermos crentes.